E aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeozão aqui do Leo0990 E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como se tornar um bom preparador passo a passo Mas para isso você tem que assistir o vídeo até o fim, deixar o like e não perder nenhum minuto do vídeo Não adianta você pular o vídeo lá para o final que vai fazer falta Então assista esse vídeo inteiro, mas inteiro mesmo Que eu vou explicar para você passo a passo para se tornar um bom preparador Antes de começar o nosso vídeo, já garanto o número da sua rifa que vai aparecer aí na tela Após você ter entrado em contato com o prato número da sua rifa para você não perder Vamos para o vídeozão Por que fazer cursos de preparação? Pessoal, quando você faz um curso de preparação, você aumenta o seu conhecimento técnico E conforme você vai fazendo mudanças em alguns componentes, em algumas peças Com o curso você vai saber as ações e as reações quando você fizer certo tipo de alteração Na sua motocicleta, na sua preparação, na moto do seu cliente Não importa, mas quando você faz um curso de preparação, você faz uma alteração no item E você sabe o resultado que ele vai te trazer Porque você já calculou e já estudou sobre aquilo Então fica tudo muito mais fácil Quando você vai mexer naquele certo item, você vai ver que vai dar aquela diferença Você vai estar esperando aquela diferença Então você não vai ter surpresas na preparação Quais os benefícios quando você faz um curso de preparação? Um dos grandes benefícios quando você faz um curso de preparação É que você não precisa colocar preparações monstruosas para retirar aquele desempenho esperado Você vai ver que com certos itens, pequenas modificações Você vai conseguir chegar naquele resultado esperado Você vai chegar naquele resultado mais rápido Um outro lado bom também é que você vai evitar as quebras Porque você vai saber os passos que você está tomando Para melhorar o desempenho sem ir diminuindo o risco de quebra Se a moto na sua oficina diminui a quebra Se você diminui bastante a quebra com os motores preparados na sua oficina Consequentemente você vai ganhar mais dinheiro fazendo preparações Porque você não vai ter prejuízo e muito menos perca de tempo Você vai pegar aquela preparação, executar ela mais rápido, eficiente O cliente vai sair satisfeito por causa do ganho da potência E não vai quebrar, então você não vai ter grandes prejuízos Você vai facilitar muito o seu trabalho Então quando você investe em um curso de preparação Você tem retornos de muitos lados que você não esperava Pessoal, para você se tornar um preparador Para você dar início na preparação Você tem que ter um conhecimento sobre a mecânica básica Saber desmontar o motor completamente Fazer a montagem, uma boa limpeza de carburador Saber o nome dos itens de cada componente do motor das peças Porque na hora que nós estivermos aqui no nosso curso Explicando para vocês sobre alguns componentes Você não fique perdido com o nome das peças Ou até mesmo não saber desmontar ou desmontar aquele componente Então para isso, o nosso curso aqui Exige que você tenha um conhecimento básico de mecânica Que você faz, desmonte e monte o motor completamente Para você chegar aqui e não ficar perdido E ter o maior aproveito do curso Porque na preparação, exige certos cuidados Onde você tem que tomar para não quebrar o motor Para não bater a raula no pistão Para fazer o acerto do ponto Principalmente, uma boa parte que a gente pede da instrução de mecânica A pessoa tem que ter a noção da mecânica Principalmente na parte do ponto O que a gente faz é toda aquela alteração no momento da faísca No momento do comando A gente altera tudo Então você tem que ter aquele conhecimento básico Para você chegar aqui Então, você vai falar assim Poxa Léo, mas é complicado Como que a gente procura sobre o curso de preparação Como que dá para fazer Aqui nessa parte do vídeo Eu vou mostrar um pouco dos nossos conteúdos Do que a gente vai apresentar para vocês aqui no dia do curso Quero apresentar para vocês a nossa sala de aulas Que vai ser aqui para vocês Já compramos a cadeira Temos a lousa aqui E vamos estar fazendo aulas com o rep projetor Colocando a imagem aqui na parede Porque as nossas aulas vão ser teóricas e práticas Então nós vamos ter na nossa sala de aula Para ter as aulas teóricas Com o rep projetor O nosso curso será realizado no dia 12 e 13 de outubro de 2019 Aí você vai falar Poxa Léo, fica meio distante para mim Pessoal, vale muito a pena Não é distância Que pode ser desculpa para vocês E muito menos valores Porque a gente parcela o nosso valor do curso Em 12 vezes para você no cartão de crédito Ou até em 1 A inscrição mais 2 vezes no boleto Então se você quer fazer o curso Quer se profissionalizar A hora é agora Não invente desculpa Venha fazer o curso de preparação Que eu garanto para vocês Que vocês vão sair de mecânicos Vão sair daqui preparadores Vocês vão fazer a preparação das motos dos clientes E vão ter um retorno satisfatório Porque vocês vão preparar mais motos Devido a sua profissionalização na área Vai ter mais desempenho a motos que vocês prepararam Então seus clientes vão sair muito mais satisfeitos E também Eles vão indicar para outras pessoas Conforme eles vão falando que as motos ficam mais fortes Ficaram boas Os serviços de vocês vão aumentar Então O curso é um investimento Então você tem que se prender em algumas coisas Deixar de comprar um item Deixar de dar uma volta Para você vir aqui e fazer esse curso Para você sair daqui Um preparador Em apenas 2 dias Dia 12 e 13 de outubro Nós vamos abordar todo o conteúdo Para você sair de mecânico para preparador Onde eu vou mostrar um pouco das nossas ferramentas Que serão usadas Um pouco das preparações que vão ser feitas E um pouco do nosso conteúdo Tá bom? Vem aqui João Que eu quero mostrar primeiro O item de cada aluno Quando você fizer a taxa de inscrição Quando você fizer a taxa de inscrição Do seu curso Você vai estar garantindo o seu material O material é composto pela luva Para a gente não sujar a mão E também não ter perigo de se machucar Aqui no curso Óculos de proteção Protetor auricular Vai vir com a nossa apostila de preparação Tá pessoal? Os conteúdos que vão ser passados É o cálculo de cilindrada Cálculo da taxa de compressão Preparação de cabeçote Preparação das válvulas Acerto da taxa de compressão Acerto enquadramento do comando Que é um dos pontos principais Que muita gente tem dúvida Acerto do combustível Ponto de ignição Acerto do conjunto E relação Vocês vão aprender A acertar sua moto Do começo ao fim Então beleza Léo Vou estar com minha apostila No dia do curso Minha luva Para não se machucar No dia da aula prática Protetores Auricular Protetor O óculos E mais legal ainda Você aluno Vai ganhar A nossa primeira camiseta Do Léo 0,990 Olha isso Que camiseta linda Pessoal Patrocinado aí Pela empresa SM Racing Então garantindo Para vocês Que é um custo de qualidade Sempre em parceria Com a SM Racing Olha atrás Da camiseta Que top Tá Então você aluno aí Fez a inscrição Com a gente Me liga Manda mensagem No WhatsApp No Instagram Vai estar tudo lá Você vai garantir O seu material Fazer a inscrição Que é apostilo Os materiais E uma camiseta De presente Que vai vir para vocês Vamos ter aqui Também Na parte de montagem De motores Vai ter tudo na aula prática No segundo dia do curso Em questão de pastilhamento Com motores De duplo comando de válvula Vai ter bastante dicas Também Bastante conteúdo Sobre preparação De cabeçotes Tá Nós temos aqui Bastante material Para vocês fazerem Aulas práticas Se vocês quiserem Se vocês quiserem Preparar cabeçotes Tem bastante cabeçotes Para vocês prepararem Nas aulas práticas De vários modelos De moto Temos de 150 125 Twister Motos De lançamento CBR 250 Então De amarra Nós vamos ter Inúmeros modelos De cabeçotes Vamos ter também Aulas sobre preparação De embreagem Vai ter bastante conteúdo Para vocês prepararem A embreagem De vocês Para fazer aí Dentro da oficina Vamos passar também Sobre radiador de óleo Como você vai fazer A instalação Adaptação No radiador de óleo Da sua moto Vamos dar uma explicadinha Também por cima Para você sair daqui Com esse conhecimento Vocês vão Aprender A trabalhar Com certas ferramentas De usinagem Vão pegar Bastante das noções Para fazer As usinagens Num pistão Cava de válvulas Vocês vão fazer Inúmeros trabalhos Na moto de vocês E também fabricar As próprias ferramentas Aqui dentro do curso Vocês vão aprender A fazer algumas Certas ferramentas Que vão aliviar Bastante O trabalho Dentro da oficina De vocês Vocês não vão depender Tantos de serviços De terceiros Principalmente Serviços de torno A maioria deles Eu ensino a fazer Aqui na nossa oficina Toda a usinagem De pistão Tudo nas ferramentas Aqui Todas essas ferramentas Que vocês vão aprender A usar na questão De usinagem Paquímetro Micrômetro Ferramentas especiais Caso vocês não conheçam Para desmontagem Do motor Na nossa Parte de cabeçote Vamos usar A nossa bureta Para fazer a medição Da taxa Então vai ter Aula prática Também na medição Da taxa de compressão E outra coisa Bem legal Que eu vou mostrar Aqui para vocês Nós vamos ter Alguns motores Aqui Para fazer Preparação Então vocês vão Pegar o motor Vamos desmontar Vamos desmontar ele Fazer a preparação Um acerto Da motocicleta Vamos falar Sobre injeção Eletrônica Sobre carburador A vácuo Aumento do carburador Carburador mecânico Taxamento do kit cilindro Se você vai rebaixar Aqui em cima Vai rebaixar Aqui embaixo O quanto você vai rebaixar Tudo isso Você vai pegar Aqui no nosso curso De preparação Após você Vocês alunos Prepararem os motores Nós vamos fazer A instalação Em uma moto Modelo que a gente tem Que vocês vão colocar O motor Nós vamos fazer O teste Pessoal A moto que nós vamos usar É aquela fanzinha 0.990 Vamos pôr o motor aqui Fazer alguns testes Com alguns modelos De escapamento E vamos passar A moto Aqui em cima Do dinamômetro Para vocês verem O resultado Da preparação Dos motores Que vocês fizeram Então nós vamos pegar Os motores Colocar aqui E testar ele Para vocês verem A diferença Do motor preparado E outra novidade também Pessoal Após a preparação Do motor Após todo o teste O curso finalizado No último dia Do curso No domingo Eu vou fazer O sorteio De um dos motores Tá Então vocês aí Que prepararam O motor Terminaram Acertaram Esse motor aqui Vai ser sorteado Para a turma Como vai ser o sorteio Eu vou fazer uma prova E quem tirar A nota maior Da prova Vai levar o motor Para casa Com nota Você vai pegar E poder montar Na sua motocicleta Então você vai falar Caramba Léo Vou pagar o curso E ainda tenho a chance De ganhar um motor Que acaba Zerando o meu custo Do curso Então você vai ter Essa possibilidade É só você vir aqui E garantir Que você vai ser O aluno número 1 E rachar de estudar Eu garanto para vocês Que eu tenho Muito conhecimento Para passar para vocês Para vocês Não saírem daqui Insatisfeitos Então depois que vocês Prepararem o motor inteiro Vocês vão ter a sorte De ganhar aí Com a prova Vocês vão fazer Uma avaliação Na última aula No último dia E ver quem se saiu melhor Na avaliação Você vai levar o motor Vai levar o motor Para sua casa Com nota fiscal E tudo Para você não ter Problemas nenhum Você vai documentar O motor na moto E eu poder vender Comercializar esse motor Ele vai ser seu Se você ganhar ele For o melhor aluno Da turma Você vai ganhar Este motor Isso é um incentivo Para que vocês Cada vez mais Busquem o conhecimento Na verdade Não é pelo ganho Do motor É pelo conhecimento De vocês Eu estou estimulando Para que vocês Aumentem mais O conhecimento Com o motor Então além de vocês Virem aqui E ganhar conhecimento Vocês podem ganhar O motor completo Preparado Que vocês mesmo Prepararam Beleza? Pessoal Agora nós vamos falar Um pouco De como você vai poder Participar Deste curso De preparação Em dois dias de curso Você vai sair daqui Um preparador Podendo aplicar Todas as técnicas Passadas aqui No nosso curso Temos também Após o nosso curso Você vai ter Três meses De total assistência Técnica Por mim Dentro de um grupo Fechado Com todos os alunos Da sala Então os dez alunos Vão ter um grupo Fechado Podendo tirar Todas as suas dúvidas Durante três meses Vocês vão aplicando As preparações Vão tendo as dúvidas E eu vou ajudar vocês Nas dúvidas E nas regulagens Das motocicletas Para vocês Não somente Ter o conhecimento Aqui no dia Mas também ter o auxílio Para que vocês Continuem Tirando suas dúvidas Porque aqui Acaba sendo um pouco rápido Na hora que vocês Colocam em prática Começam a preparar os motores Acabam surgindo Algumas dúvidas Que não surgiram Aqui dentro do curso Então por isso Eu faço três meses Eu faço três meses De atendimento Via WhatsApp Para você Que fizer o curso Então você faz o curso Chegou na nossa oficina Teve uma certa dúvida Manda no WhatsApp Eu vou pegar Vamos entrar Em chamada de vídeo Mandando áudio O possível Para a gente tirar A dúvida de vocês Tá bom? Nosso curso Nós temos apenas Dez vagas Pessoal A nossa oficina Ela não comporta Mais que dez pessoas O João vai mostrar De lá da frente Da nossa oficina Até aqui no fundo Para vocês verem O tamanho dela Olha aí pessoal Esse aqui É a nossa oficina inteira Tá? Então volta aqui João Para a gente continuar Passando as informações Para os nossos alunos Pessoal Então nós iremos Comportar somente Dez alunos Para as dez pessoas Terem total atenção Para que a gente consiga Sanar as dúvidas De todos os alunos Se eu quisesse Colocar cinquenta cadeiras Aqui e abrir Ser vaga Para cinquenta alunos Eu poderia fazer Mas iria sair Muitas pessoas Insatisfeitas Porque não conseguiriam Tirar todas as suas dúvidas Mas aqui Com apenas dez alunos Só dez alunos Tá? Você vai ter mais facilidade De tirar todas as suas dúvidas De fazer as aulas práticas Porque nós vamos Preparar cabeçote Vamos fazer enquadramento De comandos E na pistão Tem muito pistão Só para vocês estragarem Eu tenho muitas peças aqui Que eu adquiri Para vocês no curso Fazerem a preparação Na prática Para vocês verem realmente Como é E eu Estar sempre auxiliando Para vocês chegar No melhor trabalho No melhor trabalho O horário do curso Vai ser Das oito horas Do sábado Até as vinte No domingo também Das oito horas Da manhã Até as vinte horas Tendo uma carga horária Mais ou menos De vinte horas Vamos tentar fazer o possível Para a gente aumentar Essa carga de horas Para vocês Outra coisa Você que vem de fora Daqui do estado De fora do estado de São Paulo Em qualquer lugar Longe da minha cidade Não tem problema No valor do curso Já vai estar embutido O seu dormitório Então a gente vai ter O colchão E a coberta aqui Para você poder dormir O travesseiro Para você ficar aí Poder descansar Sem gastar dinheiro Com hospedia Em hotel Em pousada Que acaba saindo Um pouco caro Então para ajudar vocês Para reduzir o custo Ainda mais Do curso de vocês O valor do curso Já está embutido O dormitório Vocês vão poder Tomar banho aqui Que tem um banheiro Aqui para vocês E vai ter almoço Vem aqui que eu vou mostrar Um pouquinho Da cozinha para vocês Aí pessoal Nós temos aqui A nossa cozinha Na oficina E temos também O banheiro Tá? Então quando você Vem aqui No nosso curso Você vai ter Café da manhã Almoço E janta Nos dois dias Do curso Então você vai falar Poxa Léo Reduzir muito O meu custo Pessoal Eu já fiz Bastante cursos Tá? Para fora Aqui da minha cidade E eu sei Que o que mais Sai caro O que mais dificulta No curso É a locomoção Até o curso E voltar para o hotel E alimentação do hotel Que é o que sai caro Então Eu reduzi o custo Para vocês Aqui Vocês vão poder Dormir aqui Na oficina E vão poder Comer Vai ter tudo Embutido No curso No valor do curso Para vocês Ó O curso Vai sair O seguinte O valor da sua inscrição Tá saindo Do valor de 200 reais Você paga os 200 reais Faz a sua inscrição Já adquiriu O seu conteúdo Tá tudo aqui Guardado para você O curso Mais o valor do curso Tá saindo 1.300 reais Então você vai pagar 200 reais da inscrição Mais 1.300 do curso Embutido Com a alimentação E com o dormitório O curso vai ser No sábado E no domingo Mas você vai poder Chegar na sexta-feira À tarde Dormir aqui Da sexta para o sábado Do sábado Para o domingo E do domingo Para a segunda Às vezes tem pessoa Que tem que pegar ônibus Na segunda-feira Ou tem pessoas Que chegam na sexta-feira Eu já passei por isso Então você vai poder Chegar um dia antes E sair um dia Depois do curso Tá O curso vai ser bem completo Como eu mostrei para vocês O conteúdo Os brindes aqui também Vai ter uma surpresa Para todos os alunos Nós estamos montando Um brinde Para todos os alunos Como esse é o primeiro curso Aqui na nossa nova oficina Eu estou preparando Um brinde para vocês Que vocês só vão saber Assim que vocês chegarem aqui Eu espero que eu tenha Explicado para vocês Sobre o nosso curso Sobre o conteúdo Em que o curso vai ajudar O meu telefone Está aparecendo aí na tela Você pode me ligar Meu e-mail também Está aparecendo Manda um e-mail lá Fala que você quer participar Do curso E garanta já a sua vaga São apenas Dez vagas pessoal Não vendem desculpas Investimento no conhecimento É a melhor coisa a se fazer Porque o retorno É certeiro Eu garanto isso para vocês Porque desde quando Eu comecei a fazer Meu primeiro curso Técnico Especializado Em preparação Eu só tive grandes benefícios Em resultados da preparação Não posso negar Que o retorno em dinheiro Ele vem Ele vem Cada curso que eu faço O retorno Vem Porque nós aumentamos O conhecimento E também Os campos Se abrem muito Você vai descobrir Muitas coisas novas Que você não descobria Então vem para o curso De preparação Leo0990 Espero que vocês tenham gostado Que eu tenha explicado Um pouquinho Se caso você é somente Um entusiasta Uma pessoa que gosta De preparação Mas não quer investir Na área da preparação Me ajude compartilhando Esse vídeo Para ser um amigo mecânico Para ser um amigo Que quer iniciar na preparação E muito obrigado pessoal Deixa aquele like Compartilha com seus amigos Nas redes sociais E até o próximo vídeo